Você que vai participar da ceia, você fique de perto, você não vai participar, você pode ficar sentado mesmo orando e você que receber o suco de uva e o pãozinho, você pode sentar e continuar agradecendo a Deus e agradece a Deus o sacrifício dele na cruz do Calvário por você, tá bom? Então, cozinha, já tá aqui, aí também deve, é tudo novidade pra gente, é novidade pra gente também, fica tranquilo, né? Tá em cima aí, pãozinho, tá bom? É novidade pra gente. Pastor Leão, o pastor Leão vai agradecer a Deus nesse momento e nós então depois, você fica de perto, você vai participar e assim que você receber, você sente, tá bom? E depois vamos nos tomar juntos, então, juntos. Obrigado, Senhor. Pai, nós pedimos, Senhor, nesse momento em que relembramos o sacrifício do Senhor na cruz por nós. Amém, Jesus. Nesse momento de memorial, de trazer a lembrança, de reviver o sacrifício do Teu Filho na cruz por cada um de nós. Amém, Jesus. Pai, que nesse momento tão especial de um ano, de início de um ano, cada um dos 365 dias que temos pela frente no ano de 2014, venhamos a lembrar e relembrar do sacrifício de Cristo na cruz. Que não passemos, ó Pai, não diga sequer, sem lembrar de que o Senhor deu o Seu Filho único, puro, pra morrer na cruz em nosso lugar. E que com essa lembrança possamos viver um ano de santificação, um ano de dedicação, um ano de crescimento, um ano de arrependimento, um ano de perdão, um ano de frutificação, lembrando do sacrifício, do sangue, do corpo, derramado e quebrado por nós na cruz. Amém. É ócio oração, ó Pai, que nós fazemos de agradecimento, mas também de petição, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Assim que você se eleita, ouvindo como você sente.